Música O cenário não poderia ser melhor. A praia de Barra do Cunhaú, no Rio Grande do Norte, foi escolhida para sediar mais uma etapa do Kitesurf Wind Riders, campeonato mundial da categoria. Barra do Cunhaú reserva condições naturais adequadas para a prática do Kitesurf. Além dos eventos constantes da região, os Kitesurfistas podem escolher o local mais adequado, seja no mar agitado ou no rio, sem ondulações. Localizada a 75 quilômetros de Natal, tem sido um dos destinos favoritos dos praticantes da modalidade. Música Nesta etapa do campeonato mundial, os favoritos cumpriram sua meta. O holandês Yuri Zun, campeão mundial por antecipação, e a paulista Bruna Cagiria confirmaram a condição e foram os grandes vencedores do Kitesurf Wind Riders World Cup 2011. O espanhol Alex Pastor e Carlos Madson, do Ceará, um dos destaques da competição, completaram o pódio masculino. Terceiro colocado, Carlos Madson é estreante no circuito e foi elogiado por diversos atletas. Bruna Cagiria representou o Brasil no lugar mais alto do pódio. A paulista não teve muita dificuldade para derrotar Joana Litwin, da Polônia, e foi a grande campeã da etapa. Com este resultado, Bruna assumiu a segunda colocação no circuito, atrás apenas da espanhola Gisela Pulido, que como Yuri já conquistou o título por antecipação. A próxima etapa do circuito mundial acontece em Nova Caledônia, de 23 a 27 de novembro. Vamos ver o pôr do sol e alto mar No balanço da maré de todo o ritmo de amar Por amor em algum ar A última etapa do campeonato Potiguar de Rally 2011 aconteceu na região do Vale do Macharanguape e movimentou cerca de 20 duplas divididas nas categorias Universitário, Turismo e Graduado. Na largada, a atenção às planilhas já mostrava a tensão que os pilotos enfrentariam no momento decisivo da competição. O Rally Potiguar reuniu competidores de alto nível e chegou à última etapa com muita gente em busca do lugar mais alto do pódio. No percurso, trilhas pouco exploradas e com alto grau de dificuldade de navegação e pilotagem. Para passar ileso pelos obstáculos e não errar o caminho nos laços, foi preciso muita perícia. Na chegada, Teríncio Félix e Bruno Dantas puderam comemorar em dose dupla. Venceram a etapa e, de quebra, faturaram o título da temporada na categoria Graduados. O Potiguar de Rally agora se despede, dá uma pausa, recupera as energias, porque em 2012, para enfrentar tanta trilha, vai ser necessária muita ralação. É melhor apertar o cinto e se preparar. E aí, gostou do programa de hoje? Olha, especial, hein? Tem muito, muito mais coisas nos próximos programas. Vem o Motores e Ação Verão. Muitas novidades, hein? Pelas praias aí do Ceará, da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e, claro, a bordo de um super poçante, para que você possa conhecer um pouco mais dos motores, principalmente 4x4, hein? Tem muita coisa para a gente apresentar. E não esqueça, continue participando do programa com a gente. Manda logo o seu e-mail, motoriziação.com.br. Participa também no nosso site, vem novo site aí em dezembro, www.motoriziação.com.br. E segue a gente no Twitter, lá vai. Twitter.com barra motoriziação ou arroba motoriziação. E na página do Facebook, você confere os vídeos, as matérias, as fotos. Você também interage com a gente, pede o test drive que você quer, pede o carro, aquela matéria que já passou durante o ano que você quer rever. Você pede com a gente aí, pelos nossos, todos os nossos canais de relacionamento. E na semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser. E eu conto com você, hein? Tchau! Música Motores e ação, oferecimento, concessionária.